Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Renato Russo vai ter seus bens leiloados, mas a família não aprova. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. A família de Renato Russo não curtiu muito a ideia da perca dos bens do astro. De acordo com informações, parte dos parentes do cantor não aprovaram a atitude do filho do falecido artista. As coisas ficaram tão tensas que foi feita até carta aberta ao público, lamentando essa notícia que foi divulgada na última semana. O grande idealizador Giuliano Manfredini foi bastante criticado pela parentela do eterno líder da banda Legião Urbana. O leilão vai ocorrer no próximo sábado, dia 7, em Ubazá Beneficiente, no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Os itens que deixarão de pertencer aos herdeiros são LPs, livros, roupas, móveis e muitos outros objetos decorativos. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora e assine Famosos na Web aqui no YouTube. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na web. A fama e a TV, a qualquer momento, de volta pra você, internauta. Pra você, internauta. A fama e a TV, internauta.